E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala agora Agora você não fala Boa E aí E aí E aí Nossa graças a Deus né Nossa senhora Falei pra gente Falei pra gente dar a volta na ilha Tá cá Confessa Que você é ansioso Outra borboleta Outra borboleta Bom também? Não é menor Vai sair bem Ele falou que tem tem, vamos caçar essa porra Olha Olha Ó Ó Ó Ó Dá lá pra ele Dá isso aqui pra ele Aí ó Aí ó Tinha um outro desse também É Deve ficar pelo bar da caixa Aí Dá uma mostradinha Cheio de bola Ponto um do outro Aquela Rebojada nele Foi na primeira caída ali Primeira que ele fez assim Já veio Vuf Ainda bem que também Perdeu o piso Foi mais pra dentinho do mato ali Mais pra direita Foi no dado no nosso Tomei uma picada aqui embaixo da roupa e mais Caralho Mas tem que ir peixe aqui mesmo hein Tem Vai lá É uma cara de peixe grande aí Vai na hélice né o grande Ou não o giro também É É Aqui é que levou O grelu sapo Ele parou aqui pra cá Ele sabe que ele perdeu o peixe grande aqui com outro parceiro dele Tu viu? Uhum Ele vai ficar rodeando então até nós embora Vou levar a hélice dele Estourou ali Pode jogar Pede a hélice Ah tá legal Pelo menos tá batendo e nós sabe que tem um grande aí Ah Quem tá Um não, pelo menos dois Um pra cada né Não Ah lá Vamos? Ah mas não é né Essa paradinha aí é borboleta Não Aí você viu o que eu fiz? O que? Trabalhei na paradinha Boboletina Boboletina Dá ré, dá ré O que? É que tá indo lá pro ponto Olha a outra aqui junto Pegamos Tinha dois 127 borboletas Eita Só isso que eu fundei a sua vida? É o peixe Eu não acredito Parada Pensou você pega o tijolo dele parada assim? Aí Aí É que não fiz gol né? Acho que não ia ligar ele Aí 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 você serve bem? O cara pega até cair com parada É, você viu né? Fiz alicate velho Tem três alicate aí Ah Mostra ele pra mim depois Valeu É o macho Olha lá, olha lá, olha lá Menino Perdeu Perdeu Acredita que não pisgou? Não pisgou Acho que não Pesou velho É ele? É Então Quem sabe mesmo Mas ele mordeu velho Pega um pai dele Pega um pai dele Caramba Toma É Ficou Lá Ficou Lá Ficou Lá